Muito boa tarde, colegas vereadores, muito boa tarde, distinta plateia que nos assiste aqui, em especial ao nosso amigo Bubi, a todos que nos acompanham aqui, a todos os internautas, a todos que nos assistem em casa, o meu muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre um assunto que ocorreu há 10 anos atrás, em São Paulo, quando eles fizeram a previsão da falta d'água para posterior 2012, 2013, 2014, 2015. Teve gente que falou que isso era um absurdo, meu amigo Mário Hildebrandt. Isso é um absurdo. Falta água no Brasil. O Brasil tem, viu, Adriano? O Brasil, no planeta, é considerado o país com mais mata virgem, com mais rios, com mais ribeirinhas, com mais cachoeiras, com mais cascatas, enfim, com mais córrego, se diz assim. E com lençol de água infinito. Eu disse, olha, se estão prevendo isso, gente, não estão falando da boca para fora e não estão falando, jogando palavras aos ventos. Agora, escuto que no Brasil, todos os estados, para os próximos 10 anos, têm que tomar precaução e fazer precaução quanto ao que se diz respeito à água para o futuro do seu município, do seu estado e do seu país. Falando de Blumenau, eu vim trazer uma alternativa aqui, César, sim. Uma alternativa boa e pensando no futuro. Certo? Porque hoje a nossa ETA, Roberto Ibez, ali da Rua Bahia, ela nos dá mais de 60% do consumo da água de toda Blumenau. De toda Blumenau. Veja bem, importante isso, importante, mas na hora que tiver que parar essa ETA, por uma semana, três dias, quatro dias, é um caos em Blumenau, Jefferson. Então eu venho aqui trazer uma alternativa para o futuro, já que daqui a 10 anos, Blumenau é um dos municípios que também está previsto a falta d'água para daqui a 10 anos, não podemos esperar chegar a 10 anos para pensar em correr atrás da máquina. Temos que se precaver, fazer com que a coisa funcione e venha a acontecer antes do problema. Certo, Mário Hildebrandt? Então, temos que trabalhar como bombeiro na prevenção. Certo? Não esperar que o acidente ocorra, que o acidente aconteça. E sim na prevenção. Sim, presidente. É a parte, vereador Jefferson Forest. Vereador Zeca, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Traz um tema muito importante para a cidade, principalmente agora, às vésperas do verão. Infelizmente, o Samaio foi sucateado ao longo da história. A cidade cresceu, no entanto, a captação e o tratamento da água, ela não surgiu. E nós estamos aqui no vale do Itajé, incompreensível que possa faltar água. Nós estamos aqui com recursos hídricos inesgotáveis. Por baixo do solo, passa todo o aquifro do Guarani. Enfim, argumentos para não faltar água, nós temos de sobra. Mas, no entanto, ao longo da história, o Executivo vem sucateando o Samaio. Parabéns, curso de Vossa Excelência. Espero que sirva de alerta, também aqui na cidade de Blumenau, para que a cidade não sofra novamente com a falta d'água no verão. Parabéns, vereador Zeca. Muito obrigado, Jefferson, porque já há previsão para que nos próximos 10 anos, certo, nos verão aqui, ou Marcos da Rosa, nós viemos a sofrer com o problema da falta d'água. Então, nós temos que sair na frente, César Sim. Vou citar um exemplo aqui. Com o Complexo Viário do Baden-Fur, César Sim, você que é o líder do governo, para levar para o governo, para até levar para o nosso secretário, Valdeir Matias, até para levar para ele como incentivo para pensar no futuro. Temos lá no Complexo Viário do Baden-Fur, a saída do Rio do Texto. E temos também o Rio de Itajaia Sul, que vem de Indaial, de Rio do Sul, correto? O que dá para fazer lá? Dá para fazer lá uma captação de água, César Sim, pegando água tanto do Rio do Texto, quanto do Rio de Itajaia Sul. O dia que der algum problema, alguma calamidade no Rio de Itajaia Sul, que ela esteja muito barrosa, ou ela esteja muito lamada, ou, como dizem os especialistas, não têm condições de captar água do Rio de Itajaia Sul, vamos pegar no Rio do Texto. Quando der algum problema no Rio do Texto, que ela esteja contaminada, qualquer problema, Adriano, fecha-se aqui, pega-se do Rio de Itajaia Sul. Lá teria duas captações de águas importantes, lá bem naquela esquina, e daria, sim, para captar muita água lá, e ser, quem sabe, para o futuro de Blumenau, a reserva mais importante para o nosso município, Célio. Porque lá, além de ser os dois maiores rios, vamos dizer, dos rios pequenos, que caem no Itajaia Sul, de Indaial, tirando de Timbó, de Indaial para baixo, o maior é o Rio do Texto, que vem lá da Serra, para quem conhece, da Serra do Jaraguá do Sul, certo? Passa por Pomerode, corta os municípios e vem a Blumenau. Ali, sim, César Sim, seria o local ideal para fazer a nova ETA da região norte, certo? A nova ETA da região norte, para suprir. Quando precisar fechar na Rua Bahia, fecha, não tem problema algum, não vai faltar água para Blumenau. Tem aquela outra ETA lá em cima que daria, olha, com certeza, e absoluta certeza, daria as condições e capacidade para atender a demanda de Blumenau. Então, temos que pensar no futuro, mas já começar a estruturar isso com os engenheiros do Samaio, Beto Tribes, Vanderlei, Adriano, Jefferson, César Sim, Célio, Mário, viu, amigo Caminha, Lanzarim? Temos que começar a pensar já, a pensar já para o futuro, para que no futuro nós possamos dizer, não, realmente, o melhor projeto que tem é lá na saída do Rio do Texto, do Rio de Pomerode, quando ele desemboca no Rio de Itajaia Sul. Lá fazer a construção do AETA, não precisa desapropriar ninguém, se faz assim, aqui lá já é terreno do município, com o complexo viário do bairro, do lado esquerdo, do lado, para quem não sabe, já é nosso, teria que construir lá uma super, certo? ETA, da região norte, para captar água. Prazer, presidente. Em a parte, vereador Adriano Pereira. Zé, quero também parabenizar pelo pronunciamento, aliás, assunto água é assunto de extremo interesse da população bolivianoense. Dizer que também apresentamos algumas outras ideias aqui, há um tempo atrás, com relação à possibilidade também de captar lá para a região da Grande Velha, a própria água lá do Ribeirão da Velha, quem sabe, que nasce lá no final da Franz Mira, no final da Bruno Rieger, tem várias opções aí que podem ser adotadas. Lembrar dos recursos federais que estão sendo disponibilizados, também para investimento nessa área, e depois até buscar saber do líder do governo, como é que está a preparação para essa possível falta de água novamente na cidade, porque na vez passada, no verão passado, tinha um caminhão-pipa à disposição da comunidade, parece que iriam comprar mais três, resta saber se já chegou e se vão estar à disposição do povo, nesse verão, os três caminhões-pipa que iriam ser comprados. Obrigado. É muito bem lembrado, Adriano, e eu não me refiro só agora, só esse verão que vem agora, mas sim, como a previsão já diz que nos próximos dez anos, certo, o Brumenau deve sofrer com a demanda da falta d'água, temos que, Adriano, sair na frente. A prevenção, certo, ela só falha quando você realmente não faz acontecer, o Célio, se você sair na frente e se prevenir, com certeza não vai acontecer aquele problema do qual está eminente acontecer. Assim é na falta d'água do nosso município. Já está previsto que, para os próximos dez anos, nós deveremos sofrer com a falta d'água, Veneza. Então vamos fazer, vamos sair na frente, vamos fazer um projeto, vamos pegar recursos federais, certo, e vamos fazer, sim, uma super estação de tratamento d'água lá na região norte da cidade, que temos lá os dois maiores rios, quando não der para pegar de um, vai dar para pegar do outro, entende, Marcos da Rosa? Não ficaremos na mão por nenhum motivo, nem por problemas aí que a gente sabe diversos acontecem, que aconteceu em 2008, não teve condições de fazer o tratamento da água, até porque a água, ela se encontrava em determinado grau de situação. Mais um minuto para concluir, presidente. Mais um minuto e meio, Vossa Excelência. Ela não se encontrava própria para o consumo, a gente sabe disso, e o tratamento era muito difícil, e também era muito prolongado, e demorava muito, então teremos que ter uma nova estação de tratamento d'água, entende, Bubi? Para que a comunidade não venha a sofrer, e não venha a sofrer com a falta d'água no futuro, Célio Dias. Principalmente, quando já está feita a orientação, 10 anos, com 10 anos de antecedência. Se eles já falaram com 10 anos de antecedência, que daqui a 10 anos, o Bruno deve sofrer constantemente com a falta d'água, temos que nos precaver, fazer com que a prevenção saia na frente, temos prazo, temos tempo, temos tudo. Só não fizemos se a gente não quiser, não é, Adriano? Só não vamos fazer se Blumenau não querer. E depois gostaria de falar, que há 60 dias atrás, presidente, eu trouxe aqui nessa tribuna um assunto dos cartórios, dos tabelionatos, dos registros, para levar para os bairros, o Célio. A região norte não tem, o Veneza. Lá no Bade, no Saldo Norte, de Palavazinha, não temos cartório. Não temos cartório também lá no bairro da Velha. Não temos cartório no Garcia. Eu vou estar levando esse assunto, vou protocolar tudo no Ministério Público Estadual. Vou protocolar no Ministério Público Estadual, porque a gente manda para o Estado, não recebe resposta, não dão nem valor, faz conta que não tem ninguém falando nada aqui. Vou protocolar no Ministério Público Estadual o pedido de cartórios, tabelionatos, registros, nos bairros de Blumenau. para que realmente a comunidade possa ser atendida à demanda e os pedidos que fazem para os vereadores. Senão, não adianta, né? Quando o Davi vem pedir para o vereador, o vereador vem aqui e pede, é como se não tivesse ninguém falando nada, ninguém pedindo nada. Seria isso nesta tarde. Muito boa tarde a todos, presidente.